Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, eu queria dar uma palavrinha com os nossos queridos controlões. Cara, se você joga no controle, você quer aumentar um pouco o nível da sua jogabilidade, você passa raiva pros caras de PC, vou te apresentar um negócio que vai mudar a sua vida, véi. Isso aqui, ó. Isso aqui chama Control Shot e é o melhor acessório pra controle. Então, como vocês sabem, eu tô jogando no PC recentemente, mas eu tenho nas costas aí 11 anos de COD no console de controlão. Então, tipo assim, eu entendo bastante de controle essas paradas, já usei muitos acessórios e esse aqui foi o que mais fez diferença pra mim. No caso aqui, vocês vão colocar no analógico da mira e ele vai deixar o seu analógico mais duro um pouco, só que você não perde a mobilidade, o seu analógico ele continua indo até o final, tá vendo? E o que que isso faz? A sua mira vai ficar muito mais fácil de controlar. Se você quiser, você pode aumentar a sensibilidade e você não parece que aumentou, a sensação que você tem é que você tá na sense mais baixa e, consequentemente, como você aumenta a sensibilidade, a sua movimentação também melhora. Então, cara, isso aqui faz uma diferença monstruosa na gameplay. Eu vou ler uns dois comentários aqui e vou deixar mais alguns na tela, porque eu recebo muito comentário todo dia aqui no canal, só pra vocês terem uma noção mais ou menos do que a galera pensa, né? Mas o Rafael falou o seguinte, o melhor acessório que já comprei pro meu controle, eu jogava na sense 7 e agora aumentei pra 16, não consigo jogar 100. O João Pedro também falou o seguinte, esse control shot vale muito a pena, antes jogava na sense 9, agora tô jogando na sense 20, minha movimentação e minha mira melhoraram 200%. Tem mais outros milhares de comentários desse tipo aqui no canal, porque a galera realmente tá gostando bastante. Todo mundo que usa isso aqui fala a mesma coisa, que não consegue mais jogar 100 depois, realmente faz muita diferença. Então, corre lá, dá uma ensabuada no seu controle. Link na descrição, link no comentário e é nóis, bora pro vídeo. Cara, eu tava devendo esse vídeo há um tempo já, um vídeo reagindo ao Phase Neo. Eu sei que ele joga muito. Eu nunca vi nenhuma gameplay dele, mas eu tô ligado que ele joga muito, porque ele entrou pra Phase agora no último Phase 5 e eu via muita gente sempre comentando dele, falando, ah, reage, 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 reage. Então, finalmente chegou o dia, e aí eu vou pedir pra vocês, pra vocês comentarem mais pessoas aqui, pra gente tá reagindo. Eu quero voltar um pouco com os vídeos de React. Eu tinha dado uma pausa, que eu tava muito focado, assim, em gameplay, melhorar minha gameplay, que eu acabei deixando um pouco de lado os vídeos de React. Mas eu gosto muito de fazer esse conteúdo aqui. Então, eu sei que vocês gostam também, né? A gente vai voltar com os quadros de Reagindo, beleza? Então, dá um like, se inscreve se você não é inscrito. E é isso aí, tamo junto. Bora pro vídeo. Cara, ele é muito bom, mano. Que isso? Cara, ele é muito bom. Esse vídeo é só highlight, mano. Eu gosto demais de vídeo de highlight. Oh, meu Deus, você tá indo crazy. Mano. Oh, na moral, eu tô assustado, gente. Tipo assim, eu já esperava que ele fosse ser bom, saca? Mas... Mano, ele acerta uns tiros muito doidos, mano. Inclusive, vocês que... Se vocês quiserem que eu reaja a mais vídeos dele, comenta aí, porque... Como? Caralho! Como assim, mano? Ok, alguém me abriu na frente? Oh, meu Deus. Ei, ele é muito bom, mano. Que que é isso, cara? Mano, a reação dos caras é muito boa. Cara, olha isso, gente. Uau. Uau. Mais um. Mano, como é que é essa cara dele, velho? Caralho, ela puxa a mira muito rápido. Será que ela não tem o cano? Não é possível. Caralho, ele está aqui. Mano, o vídeo vai ser... Eu não vou nem... Eu não vou nem falar as coisas nesse vídeo. Normalmente eu dou uma analisada assim, vocês estão ligados, né? Mas não tem o que falar, velho. Toda hora eu fico de boca aberta, mano. Mano, eu vou ter que pegar essa classe dele, velho. Não é possível que é a classe padrão. Cara, mira muito rápido. Mais um subindo. Só uma balinha. Só uma balinha, só uma balinha. Mano. Ah, não, velho. Nossa, ele tem a ciência alta pra caralho, vocês viram, né? Ele tem a ciência muito alta, velho. Ele tem a ciência muito alta, velho. Eu não sou a ciência, eles não são tão bons. Não. Estou falando com ele. Esse cara está perto. Mano, meu cérebro, eu não tinha percepção de profundidade. Eu estava realmente... Esse cara está perto. Que diabos é isso? Estou puxando. Esse cara está perto. Esse cara está perto. Nossa, época que a diamante era roubada assim. Totalmente roubada a diamante. Você é louco, velho. Meu Deus. Mano, eu vou... Eu vou copiar essa classe dele. Eu acho que é a classe normal. Mas eu vou conferir. O que? Cara, não é possível, velho. Nossa, o cara é muito bom, guys. Que que é isso? Oh, porra. O gas está indo. Você disse, cara. Nem fudendo! Nem fudendo! Caralho! O que você disse? O cara mandou um trickshot, mano. O que eu fiz? O que eu fiz? Não, para. Não, para. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Não, 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 não. Não, mano, esse... Não, esse trick aí... Esse trick aí não deu, mano. Esse trick eu não tanquei, não. Não, velho. Não, velho. Não, velho. É bem mais é você. nossa ele acertou a bala assim na beiradinha mano meu deus do céu esse aí certeza que acusou de aque caralho ele acertou as cinco balas mano caralho que que é isso velho caralho como ele faz isso velho mano ele dá uns flicks muito nervoso velho nossos flicks deles são muito bons sensa dele é alta pra caralho guys muito muito alta o que é isso o que é isso isso, velho. Vou acompanhar mais esse doidão aqui. Se vocês quiserem mais vídeos dele, que provavelmente ele deve ter uns vídeos muito foda, comentem pra mim que eu posso trazer aqui. E eu vou atrás de saber qual que é essa classe dele, pra ver se é a classe padrãozinha mesmo. Porque se for, na moral, o cara é diferenciado demais, mano. Mas é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal. Vai no canal desse doidão aí. Cara, ele merece muito mais inscritos, saca? Ele tá com 62 mil, ó. Se inscreve lá, dá um like no videozinho dele. Não esquece, ó, CTRL SHOT, melhor acessório. Links aí na descrição e no comentário fixado, beleza? É, nós tamo junto. Valeu, falou e fui!